Escalar o castelo dos muros em Sintra não é uma tarefa para qualquer um. É muito difícil, causa um perigo. Tem uma questão da resistência que também precisa, mas o perigo é você desabar daquelas pedras. Espera passar os turistas aqui na escada. Lá está. Estive lá agora. Olha só. Isso aqui não é brinquedo não. Essa é a torre mais alta do castelo dos muros. Mais ali. Tem mais um castelo. Vamos lá. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está de novo, está de novo, está de novo, no Brasil. Ok. Você está cheio desse, né? Não. Olha só. Isso aqui é incrível. Eu tenho medo de olhar ali na janela, porque não é fácil, não. Vamos ver aqui. Eles passaram ali para ver o outro castelo que é mais sofisticado. Mais um palácio daquele. Criança de perigo. Ui! Santa Maria. Queria, queria invadir aqui. Passar por esse lado, as pedras. Absurdo. Nossa. Que coisa mais linda. Vamos descer por aqui. Caminho novo. O que o ser humano faz para espantar território, para manter o poder, hein? Os mouros estiveram 800 anos na Península Ibérica. Portugal e Espanha. Quando Portugal... Afonso Henriques resolveu fundar Portugal. Primeiro ele lutou contra os espanhóis. Depois ele começou a lutar contra os mouros. Mas essa luta se estendeu por muito tempo. Até libertar o sul de Portugal. Mas seria como os mouros se fortaleceram. Certificavam. Para conseguir ficar em Portugal. Não foi fácil. 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 Obrigado.